São quatro variedades de oliveiras na área de pesquisa do IDR Paraná, Estação de Palmas. Uma parceria com o viveiro Agromilora, nós implantamos esta coleção aqui de 1880 plantas. Agromilora é um dos maiores viveiros do mundo e eles gentilmente cederam as plantas para nós formar esta coleção aqui. É um pomar com uma característica diferente porque ele é adensado, é o único plantio adensado no Brasil. Nós utilizamos aqui quatro metros entre linhas e três medidas entre plantas. Um metro e vinte, um metro e trinta e um metro e cinquenta. Wilson explica o propósito desse adensamento. É ver o comportamento da planta nesse adensamento, já que o plantio normal da oliveira, ele vai de sete metros entre linha a cinco a seis metros entre plantas. Mas o objetivo principal desse adensamento é mecanizar principalmente a colheita. Quando nós estivermos aqui colhendo, então a empresa vai mandar uma máquina para nós aqui e aí vamos fazer todo o sistema de colheita com máquinas. As mudas foram plantadas no final de dois mil e vinte e um. As oliveiras ainda não tem dois anos e já tem variedades com alguns frutos. Alguns a gente retirou da planta porque precisamos que ela se forme bem primeiro, né? Mas a gente observa que tem futuro da oliveira aqui nessa região, sim. Embora o zoneamento climático ainda não saiu para essa região. Estamos aguardando porque isso pode favorecer futuros empreendedores na cultura, como buscar financiamento. Se não tem recurso próprio, aí com o zoneamento climático o banco pode liberar recurso para o produtor a investir nessa cultura. A equipe do IDR também está controlando o porte das plantas. Nós temos quatro variedades e uma delas, a oleana, é de porte baixo, né? Mas as outras que são mais vigorosas, principalmente a coroneique, nós utilizamos cobre, três a quatro aplicações de cobre no inverno para reduzir o crescimento dela, já que ela não para o crescimento, né? E a outra forma de nós reduzir o crescimento é através de podas. Porque ela cresce o ano todo. Cresce o ano todo. Ela não entra em sernecência que nem a maçã, que fica um período de 70 até 90 dias, né? Vamos dizer assim, dormindo, armazenando energia, a oliveira tem essa característica diferente que ela fica emitindo galhos e crescendo e tal. Aí nós temos que intervir. Intervir principalmente nesse sistema adensado, que a gente não quer uma planta gigante aqui. A gente quer uma planta anã, né? Até para facilitar os manejos, os tratos culturais como poda e a colheita. Para quando deve começar essa produção e onde vocês vão mandar? A oliveira, no Brasil ainda, há uma carência de informações sobre a oliveira e nós estamos criando aqui um pacote tecnológico para informar para o produtor. Mas nós temos cidades vizinhas aqui que as plantas iniciaram a produção com oito anos, né? Bastante tardio, mas a gente tem conhecimento que plantas com três a quatro anos já começam a produzir. Aqui não estão com dois anos ainda e já tem o início de uma produção. A nossa produção aqui vai ser destinada para a fabricação do óleo, né? E provavelmente vamos fazer uma parceria com uma empresa aí do Rio Grande do Sul e essa produção nossa vai ser exportada para lá para eles processar o óleo, né? E aí a venda vai ser pensada no futuro aí como é que vai ser. O pesquisador bolsista Felipe Campos nos conta a forma de polinização das oliveiras. A oliveira é uma característica de clima mediterrâneo, né? Ali de Portugal, Grécia. Então lá tem invernos frios e secos, ao contrário do nosso aqui, que é um inverno frio, mas é um inverno muito chuvoso, muito úmido. E ela é polinizada principalmente pelo vento, né? É o principal. Ela não é dependente de insetos. E como nesse ano a gente teve muita chuva aqui, no período de floração delas, acaba o pólen ficando pesado por causa da umidade, né? E não conseguindo voar até a outra folha para polinizar. Então também foi um ano atípico, né? Que prejudicou também a produção. Explica ainda sobre o elninho, que deve se estender ainda mais e trazer preocupações para os produtores, principalmente de frutas, de todas as variedades. A previsão aí, né? Espero que não se conclua, mas tudo indica que até 2025 vai manter o elninho. E nós vamos ter esses invernos mais quentes, esse período de chuva mais concentrado aí, que vai continuar prejudicando não só a oliveira, né? Como toda a produção a gente tem visto aí que prejudicou bastante, né? As macieiras, produtos de horticultura, tudo. Então a previsão é que ano que vem também seja ruim, né? E cada oliveira, um tipo de óleo. Cada oliveira faz um tipo de azeite, né? Alguns azeites são mais picantes, alguns tem mais sabor de fruta, que o pessoal chama, né? Então, dependendo da oliveira, você consegue tipos de azeite diferentes, né? Ele é produzido... tem um azeite comum, que a gente utiliza, que é o que o pessoal recomenda mais caso você vá aquecer ele, porque ele satura menos. E a gente tem um azeite extra virgem. O azeite extra virgem, ele é feito da primeira prensada a frio da oliveira. E aí ele tem também uma baixa acidez, né? Então esse é o azeite que a gente considera o extra virgem. Esse não é recomendado que você aqueça, porque ele satura mais rápido. Então, dos óleos aí, né? Os óleos que são recomendados para aquecimento são os que menos satura. E aí